E aí galera, tudo certo? Tô aqui na Exotics Racing em Las Vegas. Tem como alugar vários super carros aqui pra dar umas voltas na pista. Eu vou mostrar um pouco pra vocês ali dos carros, não vou correr dessa vez, quem sabe numa próxima aí se alguém resolver patrocinar. Mas por agora eu vou mostrar um pouco dos carros ali pra vocês. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Primeiro carro, vamos conferir aqui esse Lamborghini. Vamos ver se tá aberto aqui, se dá pra entrar. Show, hein? Que loucura! Que loucura! Olha o interior. Banco é duro como uma pedra. Incrível! As câmeras que tem, que eles fazem filmagens aí também, né? Depois tu pode comprar a filmagem se tu quiser. Legal, hein? Mas eu não sirvo aqui com capacete. Já tô com a cabeça batendo no teto aqui. E algo me diz que não tem muita regulagem aqui pra baixo. Que show! Que show! Que show! Que show! Que show! Muito legal! Mas incrível como é duro o banco. Eu não tinha noção que era tão duro assim o banco. É um show! Não me impediria de ter um, com certeza. Ali tem um outro que eles vão sair, possivelmente. Seria um outro huracã, mas é uma versão mais simples dele. Certo dá pra se dizer, né? Que ele tem um Lamborghini simples. Vê se eu consigo mostrar lá dentro o painel. Olha lá. E tá dando pra sentir daqui o calor desse carro vindo. Eu recém tava na pista ali. E já vai voltar. Vamos continuar conferindo os carros aqui. No outro Lamborghini. Não vamos enjoar de olhar a Lamborghini, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Que loucura, galera. Já dá pra ver que o interior é bem diferente, né? Parece bem mais antigo. Comparando o interior desse aqui. Com o interior do outro. Vamos ver se eu consigo botar o banco pra trás. Eita! Já tá todo pra trás aqui. Tem mais muito que fugir. Vamos entrar nele. Que loucura. Tá meio escuro lá. Mas aí tem alguns relógios. Pressão do óleo. Temperatura do óleo. Voltímetro da bateria. Eita! Também aí tem transmissão com as borboletas, né? Aqui é a borboleta. E aqui atrás. A gente enxerga aí nesse mini vidrinho. Motor. 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 E agora vai ser usado esse carro aí. Não por mim, né? Lindo carro. Outro huracã aqui. Muito bonito também. A gente entrou naquele primeiro lá, né? Que era uma versão mais esportiva aí, que é a performante. Mas esse aqui é muito legal, né? Uma coisa interessante. Estão vendo lá no pedal do freio que tem um cabo de aço? Isso aí é porque, em princípio, do outro lado ali, no passageiro, sempre vai com o instrutor aqui, né? Me dá uma olhada aqui no passageiro. Também tem um pedal de freio aí só pra garantir, né? E olha esse aí por dentro. Show de bola, hein? Nunca pensei que eu ia sentar em tantos Lamborghini no mesmo dia. Top. Vamos ver o que mais que a gente tem. Queria que desse pro... Que pegasse no microfone aqui pra vocês ouvirem o tanto que esse freio tá estralando. Carro recém parou. Olha, não deu um minuto aí. Desceu um, entra outro. E pau na máquina de novo, né? Calor que tá saindo do carro é impressionante. Vamos dar uma olhada nesse V8 americano aqui, um Corvetão. Vamos dar uma olhada nesse Corvette, então. O interior é mais simples que o do Lambo, sem dúvida. Mas nem por isso não é legal, né? Vamos entrar aí pra ver. Eita! Legal, hein? Automático, mas ok, né? A gente sobrevive aí, sem problemas. Tem um espacinho pra malas aí. E esse aqui também sai aqui. Se quiser tirar essa parte do teto, ela sai fora. Tem uma alavanca aqui. Z06-650 HP. Tá bom? Pra mim tá ótimo. Teto, né? Teto. 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 Depois do Corvette, a gente tem nada menos que um GT2 RS e um Porsche espetacular, olha o tamanho da asa traseira, as tomadas de ar aqui, olha, que loucura, vamos olhar ali dentro e depois a gente confere lá, olha aqui, nossa, vamos entrar dentro desse aí pra ver, ó, bem mais espaçoso, acho que esse aqui é mais o meu tamanho, hein, esse aqui dá pra conviver melhor aí no dia a dia. Que show, pessoal. Que bom que eles não deixam aí as chaves dentro dos carros porque, olha, esse aqui tá demais. Vamos dar uma conferida lá fora. Vale o detalhe aqui pro puxador pra abrir a porta, ó, não tem aquele puxador normal, ó, o strap aqui. Vamos dar uma conferida aqui na traseira dele. E eu já tava quase indo ver o próximo Porsche ali, meu amigo me falou aqui, reparou na placa? Aqui, ó, PG. Pause Garage, isso é um sinal, hein? Só espero que esse 29 não seja de 29 anos que vai demorar pra eu conseguir comprar um desse carro. Mas também se for, olha, não dá pra reclamar. Mas que carro top. O tamanho da roda traseira aqui é impressionante. Aro 21. 32530. Que loucura. E não menos impressionante é o GT3 RS aqui do outro lado. Tá estralando ainda, que recém chegou da pista. Nossa. PG também, ó. Tô curtindo. Vamos dar uma olhada dentro desse. Cheirinho. Coisa boa, cheirinho de freio, de tudo que é coisa. Vamos entrar nesse aqui pra ver. Ah, esse aqui já é bem mais fácil de entrar, hein? O banco não tem tanto apoio na lateral. Mas nem por isso é menos legal, hein? Também teria fácil. Show esse GT3 RS. E um GT3 normalzinho. Como é que será que é por dentro? Vamos descobrir. Vamos dar uma olhada. 4 litros. Num boxer 6 cilindros. Vamos dar uma conferida dentro desse aqui. Ó, tá legal também, hein? Esse aqui o ajuste do banco é manual e tem que sentar ali dentro. Vamos sentar. GT3 normal. Muito legal também. Espero que esteja dando pra ver bem aí os detalhes na filmagem, porque ao vivo aqui... Depois que eu fizer essa volta aí, eu vou ter que fazer uma volta sem a câmera na mão, só pra eu notar os detalhes aí, porque é demais. Olha aí, quase 10 paus aí, gira esse motorzinho. Tá legal também. Tá legal. Tchau. 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 Olha aí as entradas de ar aqui pra trás. PG, ó, todos são PG, isso aí é um sinal, galera. Vai que a Exotics Racing vê aí meu vídeo, resolve me dar várias cortesias, vim aqui fazer vídeos, eu não ia reclamar, pra ser bem sincero. Aqui um outro GT3, esse a gente já viu igual ali. Aqui tem um caimã, pô, não vamos deixar ele abandonado aqui né, vamos dar uma conferida nesse carrinho, que não é qualquer caimã, ó, esse é PC, ou seja, esse aqui não é pra mim, mas não tem problema. Vamos dar uma olhada em como é que ele é ali dentro, deixa eu largar minha mochila aqui e vamos abrir a porta aqui pra ver. Bem parecido, pelo menos parece, pra ser bem sincero. Vamos entrar ali né, por que não? Vibeviver, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos glasses. Vamos lá. Vamos lá. Do outro lado ali então tem um GT-R, já vai sair agora, então a gente não vai conseguir ver dentro, só se ele voltar a tempo aí, a gente dá a volta ali nessas Ferraris, vamos ver se tem Ferrari, tem lá Ferrari, ali é um NSX novo da Honda e vamos dar uma conferida, tá bonito esse GT-R. Tá muito bonito esse GT-R, mas aqui a gente tem um Acura NSX ou Honda NSX, os vídeos do SEMA vocês viram lá, eu mostrei, show hein, vamos dar uma olhada como é que é por dentro esse carro aqui, vou largar minha mochila aqui, vamos descobrir como é que abre esse carro, aí, bem diferente hein, que loucura esse negócio aqui da porta. Vamos entrar, lógico que vamos entrar. Mas é legal, seria fácil, isso eu posso falar com tranquilidade. Aqui no NSX a gente tem essa Mercedes AMG GT-R, olha o escapamento do negócio. tá bonito hein, vamos dar uma conferida ali dentro. Gostei do visual hein. Tá bonito. Vamos dar uma entrada ali pra ver. Oh beleza. Então a Mercedes aí dentro. Bem bonito, painel bem alto aqui, uma coisa que me chamou atenção é como o túnel aqui dela é alto. E aí 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 Show hein O GTR recém chegou aqui do lado Vamos ver se a gente consegue dar uma olhadinha dentro dele ali É um carro legal Não tem como cansar de ver isso aí né Vamos continuar com a programação aqui Dar uma olhada como é que é por dentro do GTR O interior é mais sóbrio aí Até porque ele não é realmente um super carro né Anda muito Mas não tá no preço dos super carros aí Tem banco traseiro ali Tá legal, tá bonito Gostei Bonito painel aí também né Bem bonito esse carro né pessoal Vamos dar uma olhada aqui na frente dele então Show de bola, muito legal Vamos aproveitar pra passar pro lado de lá e ver a Ferrari Antes daquele Charger chegar Porque é aqui que ele para Vamos dar uma conferida nessa Ferrari aqui então Bonito Ferrari né Eu sinceramente ficaria na dúvida se eu tivesse a opção aí Entre uma Ferrari e um Lamborghini Ia naquele lá com certeza Só pelo escândalo Mas não que não seja bonita Pelo contrário Muito, muito show Quem é que já entrou numa Ferrari aí? Vamos dar uma olhada dentro Não, 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 não se preocupe Tenha uma olhada dentro Tchau 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 Mas caras olhando aqui dentro o carro É um cockpit realmente Olha só Borboleta aqui Porque a desemarcha Olha agora eu teria dúvida hein Tá bonito essa Ferrari Tá gasto lógico aqui olhando Porque a galera usando o dia inteiro os carros aí Mas tá bonito Olha lá quantas giroszão no meio Bem legal Vamos conferir a frente dela ali Caras Parece uma nave alienígena isso aqui ao vivo Que loucura É uma McLaren uma 570S Vamos descobrir como é que se abre Essa eu acho que é isso aí Essa é igual Precisa aí da ajuda dos universitários aí Porque eu não achei nem ferrando o botão aqui embaixo Aperta E puxa pra cima a porta Interessante né E o interior dela aí Bonita Lógico Vamos entrar Show de bola Antes de fechar a porta Vamos descobrir como é que se abre Tem um puxador aqui Beleza Que loucura Que loucura Caras Olha o painel aqui Todo digital 570S então Não vou ficar dando especificações Até porque tem muita coisa que eu não sei Na dúvida Só jogar no Google aí Legal hein Aqui dentro Vou dizer pra vocês Bem espaçoso até Comparando aí com alguns Dos outros carros Porsche é um dos mais espaçosos dentro Mas essa aqui realmente Tá bem espaçosa Legal esse painel aqui No meio também Digital E o volante Sem dúvida Muito show também né E vão abrir a porta Eita É pesadinha a porta Posso falar pra vocês aí Mecanismo aí Com a amortecedora Dobradiça É legal E quando abre a porta Olha que interessante aqui Que um tanto do carro né Olha como fica pra dentro Realmente só o Chassis aqui Ali o botão pra abrir Não fechou Mas não tem problema A gente já vai entrar de novo Depois pra conferir Vamos dar uma olhada Na frente dela Estão vendo aí Parece que tá piscando Na filmagem O LED Mas não é assim Isso aí é só pela taxa De atualização aí mesmo Tanto que ele pisca A velocidade que ele pisca Vou colocar uma foto aí Pra vocês verem Como fica ligado Aqui tem um R8 Que chegou depois Que a gente tava fazendo A nossa ronda aí Mostrar aí pra vocês Vou ligar minha mochilinha Aqui no chão Pra trazer a mochila Fica mais fácil né De ficar andando Pra um lado e pro outro Vamos dar uma olhada Ali dentro Como é que ele é Alguém bem pequeno Andou nesse carro aqui Vamos botar esse banco Pra trás aqui Tudo que dá pra trás E vamos sentar aqui dentro Legal Mas apertado Pra quem tem 2 metros O volante é muito bonito E a porta também aqui Muito bem acabada Vários detalhes de fibra de carbono Show de bola Dentro do carro ali Dá pra olhar pra trás E ver o motor E aqui também Tá aí R8 V10 Tá um show hein E essa frente aqui Também tá muito Futurista Dá pra se dizer Olha só o tamanho Da grade aqui Da boca dele Show Então agora Vamos guardar a câmera E vamos fazer uma verificação Mais minuciosa aí Porque eu não sei Quando que vai ser A próxima vez Que eu vou ter a oportunidade De olhar tantos carros Ao vivo aí Entrar dentro dele Sentir Mas uma coisa legal É que a gente entrou aqui Vamos lá Olha eu vou dizer pra vocês Que eu acho que De todos os carros Que eu sentei aqui Esse aqui É o que foi mais confortável GT3 RS Não é à toa Que já tá com PG Aí na placa Mas tem espaço Pra as pernas Dá pra reclinar o banco Tem espaço pra mão Gostei muito Comecei pensando Que Lamborghini Ia ser o meu carro Depois fiquei na dúvida Com o Ferrari Mas agora Quando eu sentei Dentro desse aqui Acho que esse é o carro Vamos subir aqui Pra dar uma olhada Na pista então Vamos olhar nos carrinhos andando Tem ainda a possibilidade De andar de carona aí Com uns Porsche Macan Não sei se tem como andar de carona Nos carros Super carros ali Acho que não Vamos ver aqui a pista No Não sei se tem como ainda No No Oh Excaitu No Alvo No No Tire No No In Vamos virar aqui assim. Então é isso aí para essa visita aqui no Exotics Racing, que fica aqui no Las Vegas Speedway. Espero que vocês tenham gostado de ver todos esses carros por dentro, tentei mostrar uma visão em primeira pessoa, como se vocês estivessem entrando. Se gostaram, deixem um like. Um grande abraço, sucesso para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.